Olá amigos do YouTube, vocês estejam todos bem, com saúde, Mauro Romero do Melipão e hoje no semiário nordestino, hoje é 25 de junho de 2024, eu vim passar essa época das festas juninas de São João muito tradicional aqui do nordeste, eu vim passar aqui no interior da Paraíba e adquiri 10 enxames de jandaíra de um amigo meu, de uma região aqui próxima e foi dia 23, eu fui com meu sobrinho João Buscar os enxames na cidade aqui próxima de onde eu moro, Boa Vista, o colega meu trazia de Campina Grande e é uma maravilha a época, a catinga toda verde, chuva, esse ano foi chuva acima da média por aqui e eu vou mostrar para vocês a diferença do meu padrão de caixa para o do amigo meu que eu comprei acho que vocês percebem aqui para essas caixinhas, a maioria delas, medidas internas, 10 por 9 por 50 eu digo a maioria que pode ter algumas diferençazinhas de centímetro e agora eu vou mostrar as caixas que eu comprei do amigo meu, aqui são 12 por 12 por 50 essa caixa aqui ó, essa daí, essa, essa daqui e um detalhe importante que eu vou mostrar na caixa vizinha ali, qualquer uma dessas, aqui ainda resta ainda isso aqui é cera mista, é cera de ápice com cera de abelha nativa misturada porque quando a gente pega um enxame de algum lugar, esses enxames vieram dessa forma aqui ó tem isso aqui, dá para ver demais e aqui, o amigo meu fechou aqui dessa forma para transportar quando eu cheguei com as abelhas aqui, eu coloquei as abelhas no local, deixei passar umas 2, 3 horas para elas se acalmarem, o estresse da viagem, retirei isso aqui, aí eu pego a cera, simplesmente faço aqui uma e coloco dessa forma, porque as abelhas aqui que não conhecem esse local ainda primeira vez que elas estão chegando aqui, elas abrem isso aqui bem devagarzinho vão ruendo a cera, abrem e fazem o voo de reconhecimento dessa área e após o primeiro voo, elas vão reconhecer sempre esse lugar como sendo o lugar definitivo delas então, dá para ver o padrão das caixas, essa daqui tudinho, essa, inclusive essa daqui que é mais alta, mas os enxames são muito bons, eu não filmei os inteiros dos enxames mas já abri dois enxames, levantei um pouquinho acertado para olhar são enxames muito bons e eu tenho abelha jandaíra aqui de diversas regiões da Paraíba e do estado do Rio Grande do Norte, porque principalmente com o objetivo de melhorar aumentar a variabilidade genética dos meus enxames e como eu falei, os meus enxames que estão aqui estão muito bem adaptados até porque são nativos dessa região e tivemos chuvas boas, Florada da Caatinga realmente um espetáculo eu vou dar uma olhadinha, vou abrir por exemplo essa caixa 20, por quê? porque tem umas caixas aqui com a abelha muito mais defensiva, morde apesar de não ter ferrão, essa vem ter mais um pouquinho mais tranquila para a gente dar uma olhadinha no interior do enxame aqui devagarzinho a gente vai levantando o acetato pronto, já surpresa aqui a rainha em cima dos discos de cria alguns detalhes, por exemplo, esse disco de cima aí a gente já percebe postura nova, a rainha estava aí a gente percebe nas laterais desse disco as células de cria abertas e aí agora tem uma operada colocando o alimento larval um detalhe também interessante aqui onde está meu dedo aqui é o alimento proteico das abelhas o pólen fermentado que a gente chama de saburar isso é a fonte de alimentação proteica e a energética é o mel nessa parte aqui mais de baixo, a gente já viu a postura os discos um pouquinho mais maduro e desse lado de cá possivelmente mel possivelmente não, aqui é uma grande quantidade de mel o mais puro mel da abelha jandaíra que é um alimento espetacular e apenas para mostrar aqui, esse ano de 2024, a gente chama de abelhas nativas estão muito bem nessa região da Paraíba e de modo geral, as minhas abelhas aqui estão muito bem por, como já falei no vídeo, serem nativas dessa região do Brasil ocorre naturalmente a abelha jandaíra, assim como outras espécies aqui nessa região do semiado paraibano então com essa imagem aqui do meliponário coletivo das jandaíras um destaque aqui, as caixas que eu adquirei ultimamente um padrão maior, diferente do meu eu vou encerrando meu vídeo por hoje fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Música 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 Música